Esse vídeo é para o meu amigo Gigi, do canal VHS Break, que curte muito o VHS, é um dos principais canais do YouTube E para ele que está apanhando com uma fita VHS que está muito pesada E para os colecionadores em geral que estão com esse problema de fita pesada Então fica no vídeo aí, que vai ser uma ajuda para muita gente Fita VHS pesada Às vezes aparece Essa aqui está pesada no extremo, essa fita aqui O videocassete, tanto que ele não conseguiu Dar o FF Ele ativa o rolo pressor aqui Para borrachinha ajudar a tracionar a fita Se o cabeçote Tivesse aqui embaixo E a fita Apertasse o cabeçote O videocassete automaticamente Em modo de segurança, para não dar problema Ele ia pegar e se desligar Fica aí Fica aí, eu vou esperar terminar e toda ela para frente Ela vai toda para frente Depois que ela terminar e ir para frente, eu vou mostrar para vocês Fita terminou de passar toda para frente aqui Agora vamos injetar essa fita Vamos tirar ela fora Pode ver que ela não tem sujeira Essa sujeirinha que já tinha no papel Então o que vamos usar para a gente lubrificar essa fita Vamos fazer um polimento de fita Algodão Muita gente me discrimina por usar algodão Eu vou colocar ele aqui no cabeçote de gravação aqui Eu uso ele dobrado Para ele ficar mais grossinho Para poder dar mais contato com a fita O que eu vou usar aqui Sacode bem Isso aqui eu usei em umas fitas que eu não Já estava dando como perdida E eu pensei, vou usar isso aqui Vamos ver o que vai dar Eu usei isso aqui Limpa contato Lustra móveis Lustra móveis Incrível que pareça Lustra móveis Funciona Vamos colocar aqui Pode colocar bastante Não tem problema Deixa bem lambuzada a coisa Não tem quantidade O negócio é lubrificar Vamos colocar ele aqui Pendedorzinho Aqui vão ter que dar uma ajudinha Para o vídeo de roler empurrar Vamos tirar Vamos tirar esse aqui por enquanto E agora Vamos colocar a fita Vamos dar uma empurradinha aqui Para ajudar aqui Que ele dá uma trancadinha ali Agora ele vai dar um Vai dar um heavy agora No final Vamos dar um heavy agora Agora vamos fazer o polimento Agora da fita Vamos lubrificar ela bem Deixa tranquilo aí Vamos dar uma pausa Está chegando no final já Está quase terminando Ela está pesada nesse finalzinho aqui Deixa ele puxar com Deixa puxar com Com o rolo pressor aqui Não faz mal Até melhora Até por causa que ela abraça mais Ali a fita Vamos dar mais uma pausa Até terminar Agora vamos dar um tempinho Deixar ela dar uma secada agora Depois a gente toca Ela para frente Vamos ver se rebobinemos agora a fita Quer dizer, rebobinemos Não, vamos tocar para frente agora Vamos play Vamos dar um FF Vamos dar um FF Está pesada Dela Não está indo Essa está pesada Vamos dar um Esse início dela Principalmente Está O início dela Está bem pesado O início dessa fita Aqui Vamos dar um stop Agora vamos dar um FF Para ver se Se a corta Vamos tocar toda para frente Agora Agora vai Agora vai É o início dela ali O início E o meio dela Está super pesado Do meio para o fim Agora ela começa a lubrificar Eu tenho um papelzinho aqui Ele gruda também Ele gruda também O silicone Nesse papel aqui E automaticamente Vai começar a lubrificar Também a fita E vai espalhando Também o silicone Por ela Se ela passar agora Do meio aqui Isso quer dizer Que o silicone Já está fazendo efeito Já chegamos no meio Já chegamos no meio E já passou do meio Aqui ó Nesse momento aqui É que a fita Estava escorrendo Estava gritando Não estava Conseguindo puxar a fita Já está chegando no final Já está terminando Já Pode ver Que ela já ficou Mais solta Já a fita Só com o silicone Ali ó Uma passadinha De silicone Silicone não É lustra móveis Eu chamo de silicone Mas é lustra móveis Agora vai terminar aqui E eu vou dar um stop Vou ejetar ela E vou dar uma viradinha Aqui no meu papel Aqui agora Vou botar a outra parte Aqui Então a partezinha Mais limpa Agora no papel Aqui E vou colocar Meu algodãozinho Que eu gosto Que o pessoal Me critica muito É um tubo De PVC De 40 Cortado no meio Dá certo Na medida Aqui ó Agora vamos Começar a polir Ela agora Agora é o polimento Da fita Agora Deixa agora Chegar no fim Já dá o E agora E agora É polir É demorado É chato Mas para uma fita Boa Compensa pegar E fazer isso aqui Para uma fita boa Vale a pena Eu estava com a fita Menina de ouro Do Clint Stude Estava desse estado Estava praticamente dando Como perdida a fita E eu peguei E pensei Já que está perdida Essa fita Eu vou fazer isso Eu vou tocar Lustra móveis Nela Peguei Toquei Lustra móveis Nela Ficou Que é um doce Até a sujeira Que solta Aquele espreto Que solta Que suja o cabeçote Terminou até com aquilo Ela ficou Bem polidinha A fita Por causa que Aí pega no algodão Lá Se não quiser Botar o algodão Lá Pode botar O algodão Aqui Ou pode Botar aqui O algodão Ele pega E pule A fita Já chegou Está chegando No final Pode ver Que ela foi Mais ligeira Agora Já está Terminando Já Já está Mais ligeira Já está Terminando O começo Dela Ainda Está Meio Meio Safada Vamos deixar Agora E tocar Com o rolo Pressor Ali Puxando Ela O começo Dela Ainda Está Meio Pesado Ainda Deixa Puxar Que ele Vai Pulindo Aqui Tem Um pouco Ainda Descer E vai E vai Puxando E vai Limpando Lá Também E isso É Uma coisa Bem Simples Espero Que ajude Vocês Não vai Prejudicar O cabeçote De vocês Depois Agora Que ele Ficar Bem Soltinho Terminou Terminou Vou dar um stop Aqui Aí vai Ejetar Vamos ver Se soltou Sujeira Não Está limpinho Está limpinho O papel Deixa eu dar Mais um Para mostrar Para vocês O papel Está limpinho E vamos Dar Mais uma Rodada Para frente Dar Mais uma Rodadinha Para frente Vamos ver Se ela Vai Agora Bem Puxando Beleza Agora Já posso Dar uma Apertadinha Nela Agora Aí Eu Puxo Aqui Ela Fica Um Pouquinho Mais Apertado Aí Ela Pula Um Pouco Melhor Pode ver Pelo som Dela Já está Correndo Liso Pelo som Dela Já está Indo Beleza Já Já está Ficando Polido Vamos Dar Uma Pausa Aqui Fita Já está Terminando Já está No Finalzinho Aqui Do carretel Já Eu Vou Dar Mais Um Duas Vez Para Frente Para Trás Agora Para Polir Ela Bem E Virando O Papel Zinho Aqui Para A Polir E Com O Agudão Zinho Ali Já Volto Está Aí A Fitinha Correndo Que É Uma Louca Já Pode Ver Que Ela Está Correndo Bem Está Indo Que É Uma Loucura Agora Está Ficando Lisa Vamos Ver Se A Partezinha Final Agora Vai Vamos Ver Se A Partezinha Final Agora Vai Até O Final Vamos Ver Acho Que Agora Vai Agora Vai Até O Final Agora Agora Deu Uma Polida Legal Agora Ó Está Chegando Até O Final Agora Poliu Ela Ela Sempre Nessa Parte Ela Trancava E Tinha Que Ela Tem Um Pedacinho Ali Mal Mal Ali Mas Mas Ela Vai Vai Se Ajeitando Agora Vamos Testar A Fitinha Pesada Que Está Pode Ver Que Ela Ficou Bonita Está Meio Mofada Aqui No Acrílico Vamos Testar Ela Agora Ajeitar O Celular Vamos Tirar Aqui Esse Filmo Que Estou Olhando O Predador E Vamos Ver O Resultado Que Ficou Nossa Fita Está Meio Mascada No Começo Aqui Está Meio Feia Vamos Ver O Que Vai Acontecer Aqui Ela Estava Pesadona Vamos Ver O Vai Acontecer Aí Ó Preste Bem Atenção Na Mensagem Que Você Vai Assistir Agora O Início Da Fita É Normal Início Da Fita É Normal Ser Meio Pulado Assim E O Bom É Que Limpa A Fita Também Termina Com Aquelas Soltação Da Sujeira Aí Ficou Perfeita Ficou Levezinha A Fita Ela Estava Toda Toda Pesada Esse Esse É Um Vídeo Que Não É Muito Pequeno Mas Espero Que Tenha Ajudado Vocês Se Não É Inscrito No Canal Se Inscreve No Canal Para Essas Dicas De Ouro Esse É Tudo Macete Valeu E Até O Próximo Vídeo Essa É Uma Dica Especial Para Vocês Para Quem Está Usando Cabeçote Tem Um Cabeçote No Lugar Aqui E A Fita Está Muito Pesada E Desarma O Vídeo Cassete E Quiser Fazer Todo Esse Processo Aqui Vou Dar Uma Para Vocês O Ideal É Fazer Isso Aqui Tira Fora Esse Lado Aqui Do Video Roller Dá Um Play Aqui E Deixa Assim Deixa Sem Esse Video Roller Aqui Aí Ele Não Vai Forçar Tanto O Video Cassete E Não Vai Desarmar O Aparelho E Tu Vai Poder Fazer A Limpeza Toda Por Esse Lado Aqui Esse É Uma Dica Especial Para Vocês Que Não Quer Levantar O Cabeçote Para Cima Ok E Depois Que Terminar Dá O Stop Coloca Aqui Para Não Machucar A Fita Coloca De Novo Aqui Dá Um Play Zinho Aqui Dá Um Play Zinho Dá Stop E E Ejeta Fita O T T E E E E E E E E eu estou conseguindo depois que eu vou coberto.